E aí raqueirão mano, cortar uma palmazinha aqui para as raquinhas né, cortar uma palma e vamos botar lá no posto para elas comerem Quem foi inscrito se inscreva no canal né João Pedro, deixa o like, tá ajudando mais, botando aqui depois uma coisa Já é show Essa aqui é palma doce, a palma doce, doce que nem mel Aqui é, já cortei, vou botar aqui dentro da máquina, deixa ela lá para cortar no posto Depois que cortar a máquina e peça que só aponta, eu levei duas vezes Ficar rápido tirando, vamos montar, vamos para lá Depois vou pegar a máquina que eu trago duas vezes, peça que só aperta Espera Como caninha Como caninha Se você vier inscrito a esses três, você puxar e quer rompê-los É Arrumar o nosso canáter de peixe Abuncão é mais grande aí, fazendo uma ração aí diferenciada aí para elas né Então fica até o final né Abri Eu aprendi a fazer uma ração aí que só falha para seus animais Ehm 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 Temos uma palma aí para a soquinha É o Pedro do Gado A Jajama está fazendo mais vídeo aí Ensinando como é que faz uma forragem aí diferenciada para suas vacas e seus animais Show Vai dar um cuidado com o dedo Cuidado com o dedo Cuidado com o dedo doido Doido, tá bom, doido, olha o dedo Micá é fera também Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL